Oi gente linda! Hoje teremos neste vídeo dicas passo a passo de como eliminar rugas e estimular o colágeno. E vamos começar esse vídeo com uma ótima e prática dica que só ela já vai mudar o aspecto da tua pele se tu seguir, que é não limpar demais a pele. O excesso de limpeza acaba tirando a hidratação natural da pele, gente. E aí fica um terror. Aliás, não só não limpar com muita frequência, como também utilizar o limpador adequado. Se você já tem uma pele madura que já apresenta algum tipo de ressecamento, o ideal, a minha sugestão, é que tu não utilize um sabonete facial que contém a lauril éter sulfato de sódio. O que eu acho legal? Tu investir em sabonetes, pode ser até em barra, meu amor. Não precisa nem ser líquido. Sabonete com glicerina 100% vegetal. A glicerina ela vai umidificar a tua pele e não vai ressecar ela em nada. E fora que é muito mais barato tu investir num sabonete artesanal de glicerina 100% vegetal. A segunda dica que também é muito prática e tu não vai gastar nada, meu amor. É depois de tu limpar a tua pele, né? Jogar água ali, limpou com o teu sabonete de glicerina, acabei de falar. 100% vegetal, artesanal, limpou. Aí tu vai enxaguar, vai jogar água, tipo, tipo. Aí, o que que tu faria normalmente? Tu pegaria a tua toalha e iria secar. Agora, depois que tu me conhece, que tu é assinante do canal, tu não vai mais fazer isso, meu amor. Tu vai deixar o teu rosto secar naturalmente. Tu vai deixar assim, ó. Ó o vento, pra secar. Não passa a toalha. Deixa ele secar. Só com esses dois passos, tu já vai sentir a baita diferença na tua pele. Já vai notar mais hidratada e com a diminuição daqueles vinquinhos finos. E agora já vem a terceira dica, que é beber água, gente. A hidratação da pele, ela não vem de fora, na maior parte. A maior parte, ela vem de dentro. A hidratação da pele tá na derme, tá no tecido conjuntivo da nossa pele. E pra que exista água no tecido conjuntivo, a gente precisa beber água. Vamos fazer uma associação e lembrar o que que é a uva passa. A uva passa não é uma uva em que foi retirada toda a água. E o que que sobrou? Sobrou uma fruta desprezada. Tô brincando. Eu adoro uva passa. Sobrou uma fruta seca, enrugada, sem vida. Então, o nosso corpo é mais ou menos dessa forma. Quando a gente não tem água nele, ele fica enrugado, fica sem vida. Outra dica muito bacana é fazer massagens faciais diariamente. As massagens faciais, gente, elas estimulam a circulação de sangue. E estimulando a circulação, a gente aumenta o aporte de nutrição e oxigenação das células. Aumentando a nutrição e oxigenação das células, nós temos um aumento dos ritmos metabólicos. A gente tem uma melhora no metabolismo da célula. Ela faz as suas atividades mais rapidamente. E dessa maneira, até produz colágeno e elastina de uma forma mais rápida e mais eficiente. Então, estimular a circulação sanguínea é uma boa sacada para quem quer melhorar a situação da pele que já tá num processo de envelhecimento. Daí tu vai me perguntar, tá Letícia, como é que eu faço essa tal de massagem aí? Aqui no canal, meu amor, eu já fiz muitos e muitos vídeos sobre massagem facial. Já fiz vídeo de drenagem linfática, já fiz vídeo de lifting. Inclusive, para quem tá nesse processo de querer melhorar a aparência das rugas, eu sugiro o vídeo de lifting facial que eu vou deixar aqui nos cards. Então, depois que tu terminar de ver esse vídeo, eu sugiro que tu veja aquele. E a quinta dica é esfolie a sua pele de 15 em 15 dias. Por que de 15 em 15? Essa é uma dica para quem já está num processo de envelhecimento, que já tem a pele um pouquinho mais fininha, já apresenta rugas finas. Para uma pele que quer prevenir o envelhecimento, tu pode até fazer uma vez por semana. Mas aqui a gente tá falando mais para quem já tá no processo, né? Então, para quem já tem a pele um pouco mais fina, de 15 em 15 dias. Por que a esfoliação é importante? Porque ela obriga o fibroblasto a trabalhar. Esfoliando a pele, o que a gente faz? A gente remove a camada mais superficial da epiderme. Então, a gente destrata a pele. A gente dá uma chapuletada nela. Mas a gente faz isso de modo controlado. E por que a gente faz isso? A gente faz isso porque queremos estimular a regeneração da pele. Fazendo esse processo de regeneração, tu acorda o fibroblasto. Tu diz assim, amigo, acorda para a vida. Acorda para o trabalho. Tu tem que regenerar essa pele. Acorda aí, tu tá dormindo, não pode dormir. Tem pele para regenerar. Entendeu? Então, tu força o fibroblasto a voltar ao trabalho e a produzir mais células novas. Colágeno, elastina e tudo mais. Letícia, que esfoliante é esse? Pode ser o esfoliante cosmético, aquele que tem no mercado. Pode ser um esfoliante caseiro. Pode fazer com mel e açúcar. Pode ser uma escova de dentes que tu faz. Tu pega aquele teu sabonete de glicerina. Lembra que a gente comentou no início do vídeo? Esfrega a escova no sabonete de glicerina e faz movimentos ascendentes com a escova. Pode ser dessa maneira também. Pode ser aquela escovinha de silicone que tá na moda. Saiu lá na quem disse Berenice também por 15, 16 reais. Pode ser. Tu que escolhe o método de esfoliação. Mas o importante é esfoliar. Se esse vídeo foi útil pra ti, dá aquele joinha, compartilha com as amigas pra elas também saberem dessas dicas e se inscreve no canal pra não perder as próximas dicas e informações que vão te ajudar a manter a tua pele cada dia mais bonita. Se tu também quiser me seguir nas outras redes sociais, lá também tem dica. Tá bom? Beijo! Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho